E você sentiu no curso, você como policial civil, tratamento diferente ou igual pra todos? Essa pergunta é interessante porque eu lembro da aula inaugural. A aula inaugural é uma coisa meio tensa, né? Porque você tá no meio de uma névoa que tem fumaça, que tem gás lacrimogêneo, as pessoas gritando e bombas estourando e é tiro. E assim, a pirotecnia daquele evento, ele é marcante. E eu lembro que no fundo eu escutava algumas vozes, cadê o policial civil? Cadê o policial civil? E eu falava, caraca, eu sou policial civil, tem algo especial pra mim. E naquela noite, assim, é uma noite que ela é desafiadora pra todo mundo, policial civil, policial militar, enfim, seja quem for. Mas, sei lá, uma semana depois... E aí eu costumo dizer que na vida você pode ser várias coisas, né? Uma delas eu não vou dizer porque senão a gente pode ser cancelado. Mas você não pode ser burro nem ladrão. Tem uma outra coisa aí que eu não vou falar agora. Começa com o quê? Com o V. Tá. Então você pode ser burro, você não pode ser burro, você não pode ser ladrão, você não pode ser... Tá. É isso que eu falei aí. Se bem que hoje a gente releva diversidade e inclusão. E aí eu precisava aprender muito rápido como é que era aquele mecanismo ali. Como é que era aquele mecanismo. Eu tinha que aprender muito rápido porque se eu não aprendesse, eu iria sucumbir. Então, uma semana depois, de não entender nada de militarismo, de hierarquia, de apresentação, eu olhava para o lado e falava que eu tinha que aprender rápido. E eu aprendi. Uma semana depois eu virei um aluno padrão do curso. Por quê? Porque eu decidi que eu não ia mais dormir. Porque eu via que quando eu dormia, eu deixava de fazer algumas coisas que as pessoas cobravam. Então, a nossa instrução começava às seis horas da manhã e até quatro horas da manhã do outro dia. Os meus companheiros iam para a área verde, que é aquele local onde ninguém pode, em tese, tocar em você. Que é onde você vai se recuperar, vai se alimentar, mudar o uniforme, tomar banho. Só que depois de quase 24 horas de atividade física, intensa, muito intensa, você sucumbia, você caía. E eu tomei a decisão que eu não vou dormir. Então, eu pegava às quatro horas da manhã, saía no meio do mato, no meio do breu do nada, ia para... eu não vou falar o local, porque certamente tem alguém aí que vai se aventurar no curso de operações especiais do BOP. Então, eu não vou dar spoiler, não vou contar onde é que é o local. Para ele ir lá treinar, né? É, senão ele vai lá, mas eu ia para esse lago, para esse grande lago, e aí o que eu fazia, cara? Eu tinha de quatro às seis, então eu ia lá, tomava banho, lavava o meu uniforme, lubrificava o meu armamento, me alimentava, secava o meu uniforme, porque eu fazia uma fogueira, me alimentava, comia alguma coisa, curava o meu experimento e eu não dormia. E aí, quando começava o dia seguinte, às seis horas, eu estava pronto. E aí, quando o instrutor vinha, na época era o capitão Ademar, o capitão Ademar já faleceu, já se foi, já foi, já está hoje no banquete celestial, junto com o Deus Pai Todo-Poderoso, ele fazia o cerimonial e ele vinha um por um. E aí falava, aluno, zero um, seu uniforme está assim, seu armamento está assado, como é que está a tua mochila? E aí, eu era o último, e ele vinha um por um, né? Lá pelo terceiro dia eu aprendi essa lógica e ele vinha, ele tinha uma voz assim, ô, 25, seu armamento, abre seu armamento. Aí eu abria, era o pau de fogo, né? Na verdade, não atirava, era só para você. Aí ele abriu o pau de fogo, desmontava, o pau de fogo estava, meu irmão, impecável. Aí ele, 25, seu uniforme, cara, perfeito. 25, a barba, meu irmão, perfeito, o cabelo, reco, né? Tudo certo. 25, o que tem no seu bolso da grandora direita? Falava, tem um kit de costura com linha, agulha, não sei o quê. O que tem no bolso da sua calça esquerda? Tem um kit de não sei o quê? Aí ele, cara, e aí ele, cada erro que os outros colegas do curso cometiam, ele mandava pagar uma completa. O que é uma completa? Eram 10 polichinelos, 10 flexões de braço e 10 meios sugados. Todo equipado e com mochila. Tudo dentro do mundo. E aí, porra, ele chegava em mim, cara, todas as perguntas que ele fazia, eu tinha uma resposta. Aí ele falava, caralho, 25. Aí chamava o fulano, vem cá. Expressiona o 25. Aí vinha o outro cara, 25, não sei o quê. O que é que você tem? O coturno lá, perfeito, tudo engraxado. Cara, eu decidi que eu não, assim, como eu não ia conseguir dormir, como é que eu ia fazer para poder me manter bem fisicamente? Falei, pô, eu não vou fazer atividade física. No cerimonial, tudo que eu puder não fazer, eu não vou fazer. Eu já tinha entendido, no primeiro dia eu me arrasei, no segundo dia também. No terceiro dia eu falei, não, agora não, eu já entendi. Aí eu decidi, foi quando eu decidi não dormir. E aí foi perfeito, porque naquele dia eu, às vezes é uma decisão, né? O que eu quero fazer na minha vida? Irmão, você vai ter que abrir mão de noite de sono, você vai ter que abrir mão de festa, você vai ter que abrir mão de convívio, de família, de amigo, namorada, tudo isso. É isso. Eu abri mão de tudo. Eu abri mão de dormir. Aí, perfeito, cara, aí ele falava assim, pô, 25 eu não tenho como fazer você, você tá perfeito, paga uma completa. Eu pagava uma completa, 10 polichinelo, 10 flexões e 10 meios sugados, acabou. E nego pagando ali, 10 completas, 20 completas. E aí eu percebia que não dormir me trazia algum conforto, que era não me extenuar fisicamente. E aí, nesse momento, aquela história que você perguntou aí, pô, como é que é essa história do policial civil? Eu, você sabe que para fazer o curso de operações especiais você tem quatro S, né? Sorte, saúde, simpatia e saco. São quatro S, né? Então, eu tinha sorte porque fisicamente eu estava bem, eu tive a sorte porque eu estava ali, saúde porque eu estava bem, o saco, meu irmão, era ainda abalado, o bumbum podia estar caindo, porque eu não estava nem aí. E a simpatia, o quarto S da simpatia eu conseguia, no terceiro dia de curso, pelo meu padrão de postura, eu consegui conquistar da equipe de instrução. E aí os caras meio que falaram, pô, cara, não adianta forçar o cara, não adianta você dar pressão, porque o cara, ele não cede as pressões, o cara é padrão. E aí eu meio que fui ficando de lado. Assim, de lado no sentido de quê? Porque eles querem um cara com padrão, elevado. Só que naquele aspecto ali, cara, podia acontecer o que acontecesse, que pra mim não ia mudar absolutamente nada. E aí nesse momento, essa história de ser policial civil, ela passou pro segundo plano, passou a não ser mais relevante. Então eu passei, neste momento, a fazer parte daquele grupo ali. Pô, que massa, cara. Eu achei que tu ia dizer que eles iam inventar que tu tinha alguma coisa errada pra te ferrar. Eu achei, né, no momento. Mas não, realmente falaram, tá padrão e... Os caras são extremamente profissionais. O pessoal do Batalhão de Operações Especiais, da Polícia Militar, eles são extremamente profissionais. No ano seguinte, eu integrei a equipe de instrução, tudo é extremamente planejado, tudo é pensado. Então, assim, não tem nenhuma loucura. Ah, o cara vier... Não, não, é tudo pensado, tudo programado, tudo tem uma razão de ser, entendeu? É porque tem aquele ditado, o aluno até quando tá certo, ele tá errado. É, mas no meu caso, cara, eu era tão padrão que os caras não conseguiam, em mim, descobrir, ter alguma coisa que, porra, cara, não tem jeito. Tá, e foi quantos meses? Três meses? Quatro meses? O curso começou em agosto, eu não sei precisar exatamente agora a data, e terminou em novembro. Agosto, setembro, outubro, novembro. Três meses, é isso aí. Três meses. Aí chegou a formatura, formou, virou Caveira. Caveira. Em novembro de 2000, eu tenho a felicidade e a honra de concluir o curso de Operações Especiais do BOPE, Caveira. O que eu falei do Policial Civil, formou também? Também formou. Caveira 112, né? Aqui é uma... tenho um orgulho. Aí eu já olho pra câmera aí pra gente fazer o... Aí, ó. Caveira 112. Deixa eu ligar aqui, ó. A câmera que... Caveira 112. Isso é algo que me traz muito orgulho, esse número, né? Ele... é um número que pra mim é muito importante, porque a partir dele eu construí toda a minha vida profissional. Toda a minha vida profissional. Toda a minha vida profissional. Decosa e a minha vida profissional.